E aí, gente? A galera tá chegando. Já, já a gente vai começar a nossa edição live com elas, Tecno Edition. Pra quem não conhece, eu sou Cuca Pimentel. Tô super feliz que hoje a gente vai receber uma pessoa maravilhosa que eu amo de paixão. Eu sou, assim, super suspeita pra falar qualquer coisa dessa pessoa, porque a gente já se conhece há muitos anos já. E eu tô muito feliz de poder dividir esse cantinho, essa horinha que a gente tem aqui com essa mulher maravilhosa, que é a Eli Waza. Amiga! Amiga! Que delícia te ver, meu! Quanta saudade! Quanta saudade! Olha, eu peguei o seu drink hoje, tá? O nosso? Ai, tudo! Bom, ó... Ai, gente, hoje é papo de comadre, galera. Hoje é papo de comadre. Hoje vai ser só a sua canhada. É, só meu povo. Amiga, tenho um cabelo aí pra te receber hoje. Já fui cortar o cabelo. Olha lá, você tá linda! Eu tô passando o comentário aqui, senão eu não consigo te ver. E aí, amiga? Quanta coisa pra falar, né? Pois é! Você foi a pessoa que eu mais vi trabalhando nessa quarentena, cara. Você não parou um minuto. Ai, eu não parei mesmo, amiga. Foi uma coisa que, quando começou a quarentena, eu botei na minha cabeça que eu ia tentar ficar bem, né? Sim. E pra mim foi fundamental, assim, continuar produzindo de alguma maneira e não parar aqui em casa, senão eu ia surtar, né? Eu vinha num ritmo frenético de apresentações, um monte de coisa legal rolando, tanto como no clube, e de repente parou tudo de uma vez. Foi meio coito interrompido, né, amiga? Nossa senhora! É, eu tô... Eu tava ficando bom, parou, gente! E é muito difícil, né, amiga? Porque, por exemplo, a gente sempre se encontra nos aeroportos, nas festas da vida, indo e voltando pra cima e pra baixo toda hora. E, de repente, dá um cut, assim, nessa rotina tão louca que a gente fica mesmo sem saber o que fazer, né? Tipo, tipo, o que que passa agora? É, a primeira semana foi até bom pra mim, assim, porque eu aproveitei pra descansar, tava, né... Aproveitei pra dormir, pra curtir minha casa, ficar com a paçoquinha. Achei tudo super... Achei bom até, sabe? Dei um descanso pro meu corpo, pra minha cabeça. Mas aí passou uma semana, passou duas, passou um mês, passou dois. A gente tá seguindo pro sexto mês já, né? Muito tempo. Foi muito além do que... Não dava pra fazer previsão nenhuma, mas eu tenho que confessar que eu não achava que a gente ia ficar tanto tempo sem trabalhar. É, nem me fala, amiga, nem me fala. É difícil, né? É muito complicado pra gente. Mas bora falar de coisa boa, porque... Não! Você pode me perguntar o que você quiser, né? Você sabe. Foi o perigo! Amiga, é o seguinte. O que eu mais amo em você é que você é aquela mulher que faz tudo. Multitask, bafo. Você é DJ, é empresária, agora é modelo. Ela canta, ela dança, ela faz tudo, eu amo. E eu quero saber um pouco, voltar lá no ano passado, que você foi a única jurada brasileira no Amsterdades e Vente, né? Foi. Num concurso de produtores chamado Demolition, acho que se não me falha a memória. É, foi no Demolition. Na verdade, eu não fui a única. Tinha a Kristen também, que ela é de Berlim. Mas acho que eu fui a única brasileira a participar desses painéis do Demolition, assim. E foi uma baita honra. Eu estava super nervosa, né, Cuca? Porque é um dos painéis mais importantes. Antes, ele meio que encerra a programação das palestras da conferência. Sim. Mediado por ninguém, mais ninguém, menos que o David Clark. Pois é, e o meu filho também, que era um católico, né? Não, foi treta, porque, né? Primeiro, você está na Holanda, você não estava falando minha língua, né? Sim. Na língua, eu estava falando em inglês. E os jurados que fizeram parte do painel comigo, era o Todd Terry. É, o Capriati. O Capriati, quer dizer, eu cheguei em, tipo, minha cara, assim. Tipo, eu estou, tipo, dura nas portas. Eu não consegui dar tudo frio, amiga. Foi tenso. Eu já não gosto muito de falar em público, assim. Eu até falo, né? Lido bem e tal, né? Sim. Mas é que eu tenho uma pressão, né, amiga? Porque, assim, é um evento do tamanho do Amsterdã nesse evento, né? Que já é imenso. Vão todos os DJs do mundo inteiro. E aí você, tipo, está ali, né? É. E, tipo, uma resposta, né? Eu fiquei lá preocupada de não falar nenhuma merda. Mas foi ótimo, assim, porque no final das contas estava todo mundo super relaxado e foi muito legal. O David é um querido, né? Então, ele me deixou bem à vontade. Foi bem legal. É, porque ele também sabe, né, amiga? Que você não está na sua língua dominante, né? Por mais que a gente seja fluente, ainda dá umas escorregadas. Ainda mais quando a gente está nervosa, né, amiga? Ai, quando eu estou nervosa, eu esqueço as coisas. Eu já tive uma experiência péssima, assim, tipo, na primeira South American Music Conference, que aconteceu em Buenos Aires, que inclusive o Ritchie Holtin tocou de Anáquia Viva, foi bem bapho, assim. Lembro muito da noite do Ritchie Holtin. É. Amiga, me deu um branco, assim, tipo, eu estava, eu fui preparada, powerpoint, fui super, me preparei para a apresentação. Eu raramente faço esse tipo de apresentação, mesmo em conferências, assim. Mas fui lá, tipo, pá! Aham. Bicho, eu esqueci tudo! Tipo, me deu um branco. Eu fiquei até meio traumatizada. Eu demorei muitos anos para voltar a fazer um painel. Ficou com trauma mesmo, né, amiga? Ai, não sabia. Eu só voltei para a Rio Music... Na época era a Rio Music Conference, era o convite do Léo aí, mas eu estava bem nervosa. Mas agora também eu já fiz alguns depois. Ah, amiga, tem que se jogar, não adianta, tem que se jogar mesmo, porque todo mundo erra, entendeu? E a gente acaba aprendendo, vai levar para a vida. E é uma história que a gente dá risada, como estamos dando agora. Ah, pois é, né? Se tudo fosse perfeito, eu seria bem chato. Não ia ter história para contar. Nossa, e vem cá, e depois da paradinha lá que você foi jurada e tudo mais, você ainda tocou, né? Lá no Life & Death, é isso? Não lembro. É, eu toquei na festa da Life & Death. Isso. Na verdade, não foi minha primeira apresentação no ADE, mas foi uma muito especial, né? Porque eu amo o selo, tenho um carinho muito grande pelo BJ Tennis e por todo mundo. Desse grupo de pessoas que cuidam do selo. A gente fez a primeira festa do selo aqui no Brasil, lá no Caos. Enfim, o Montrejo é um baita amigo meu e eu fiquei muito feliz, né? É uma das minhas festas favoritas. Eles sempre estão muito cuidadosos com os detalhes. A curadoria musical é impecável, né? Eu fiquei muito feliz. E você sempre tem, né? Do tênis também faz tempo. Isso é muito legal, isso também. Porque aí, e é uma festa de amigos, né? É, e o mais legal é que eu estava com a Priscila, que é minha gente. Eu estava com todos os meus amigos que estão. A gente alugou uma casa para ficar, um apartamento para ficar durante a semana. E todo mundo foi para lá e foi uma jogação, né? Ficou de doado. Todo mundo me pegou, né? Porque o que acontece é que quando eu estou no Brasil, assim, eu sempre tenho que pegar um voo depois, alguma coisa assim, né? Então, nunca posso ficar muito à vontade, assim, livre, sabe? Sempre tenho um compromisso e tal. Mas dessa hora eu não tinha nada depois. Tipo, foi a festa começar à tarde, né? A gente começou, tipo, muito cedo e foi. E foi, não. E o bom é que aí no dia seguinte você pode até se dar o luxo de ficar de ressaca. Porque aí não tem nada para fazer, né? Pois é, aqui a ressaca acontece, né, gente? Mas tem que ir, força na peruca, vão para o porto, tocam os oscuros, bastante água e vai. Só no aclão, né, amiga? É complicado. O aclão, água, chiclete e vai. E quantas vezes, né, amiga? Jesus Cristo. Pois é, você sabe bem, né? Você tem, você acompanha os DJs e tem, vive essa mesma rotina com a gente quando você está na estrada. E como? Não é, não é. Não é, mas a gente faz com muito amor, né, amiga? A gente gosta muito, ama muito o que faz. E a gente faz com amor. E vem cá. E me conta essa coisa agora, que a senhora também é modelo, manequim. Maravilhosa. Na verdade... É modelo, manequim, gente. Para mim foi um... Eu fiquei muito, primeiro, lisonjeada com o convite, né? Foi uma baita surpresa. Na verdade, eu já tinha uma agência chamada Rock Management que cuidava, fazia parte do time de influencers deles. E aí veio o convite da Ford. Eu fiquei passada, né? Porque eu sempre fui uma mulher que eu nunca me enxerguei muito me encaixando em padrão nenhum, sabe? Eu sou oriental e eu acho que toda menina oriental cresce um pouco... Sei lá, eu me sentia muito fora de qualquer padrão, sabe? Eu nunca achei que eu fosse alto o suficiente, magro o suficiente, bonita, né? Pelo amor de Deus! Não, mas eu também tenho os meus dias ruins. E tipo, todo mundo tem. Eu fui uma adolescente que eu não me sentia. Tipo, eu não me encaixava em padrão de beleza nenhum. Eu fui meio descobrindo e construindo isso em mim ao longo de muitos anos, sabe? Eu tive a sorte de estar rodeada de pessoas maravilhosas, assim, que me encheram de amor e que eu fui meio construindo isso, sabe? Mas poderia ter dado tudo errado e ter uma autoestima de merda, né? É, eu sei como é, amiga, porque é muito cruel, né? Também esse mercado. E assim, eu também tive muito problema quando eu era mais jovem, porque eu cresci muito rápido e eu virei um pá, meu, eu era uma gérrima. Não, era zoada, né? Que era o que a gente não fazia. Fala lá o cotonete, entendeu? Tipo... Eu, né? Eu era, tipo, a mais baixinha da sala, sabe? E tipo, eu era super magrela, tinha uns gambitinhos, não tinha peito, não tinha bunda. Minhas amigas tudo ganhando corpo de mulher e eu ficando pra trás, né? Criança, né? Corpinho de criança. É, então, até minha adolescência, assim, eu cresci me sentindo, tipo, peixinho fora d'água, bem patinho feio mesmo, sabe? Sim, é bom. Fui descobrindo que também era legal ser diferente, que cada uma tem a sua beleza e eu fui me construindo isso ao longo dos anos. Então, quando eu cheguei ao escritório da Ford, pra mim foi um momento muito significativo, sabe? Pra mim foi uma conquista não só minha, mas de muitas mulheres, sabe? De uma mulher que... Eu sou menina, mas eu sou uma mulher, né? Eu não sou alta, magra, nos padrões antigos, do que era ser modelo. Eu acho que eu tenho... Eu sou uma mulher real, com experiências reais. É, sim. Tem uma bondagem de vida muito grande, sabe? Então, pra mim, eu acho que foi um momento muito especial. Fiquei muito, muito feliz quando isso rolou, sabe? Você, eu acho você, assim, um arraso, bicha. Senhora, eu vejo cada foto. Cara, como minha amiga é gata, desculpa. Desculpa a sociedade, mas ela é gata, ela é gostosa. E é muito legal, porque, assim, a gente... A gente... Você, a gente... Assim, eu e você, a gente não faz mesmo parte de um padrão, mas aí a gente começa a se descobrir e passa isso pras outras pessoas, né? Fica... Vai, acho que... Conforme a gente vai amadurecendo, vai passando essa segurança também, porque a gente fica mais confortável com o nosso corpo. Eu acho que tanto eu quanto você, assim, a gente foi meio... Eu enxergo você também como uma mulher muito confiante, segura, empoderada e sexy, sabe? Demorou. Não é, né? Eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, tipo... É muito... É ser modelo depois dos 35, né, amigas? Para mim é muito legal ver como o mundo está se transformando, né? E a gente faz parte dessa mudança. E quando uma agência como a Ford chama uma mulher como eu para fazer parte do seu casting, é muito, muito, sei lá, valioso, né? Acho que como mulher, assim, porque você... As mulheres se sentem representadas, né? Eu acho que mulheres como a gente se sentem representadas. E aí, eu acho que a sociedade caminha para isso, né? As pessoas, todas as pessoas querem se sentir representadas em todos os setores da sociedade. Com certeza. E a mulherada, sempre rola aquele estereótipo, né? De, ai, tem que ser assim, 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 assim. Não, não tem. Cada um tem sua beleza, cada um tem seu charme, cada uma tem seu sex appeal. E eu acho bacana porque você dá essa esperança, né? Dá essa... Faz com que outras meninas também, orientais, que também lá se sentem como você se sentiu, magrinha, gambitinho. Que é tipo... Não, não precisa se achar assim... É legal ser diferente, né? É legal você destacar de uma outra forma. E tem beleza em tudo, né? Dá chance, dá voz para essas meninas, né? É, eu acho que isso faz parte do amadurecimento mesmo da gente. Mulher sofre muito com essa questão de padrão de beleza, de padrão estético, né? Eu acho que... Você fica enxergando essas mulheres que você julga perfeitas, né? É muito difícil você se enquadrar assim. Então, é legal quando você vê essa mudança de se reconhecer em mulheres reais nesses espaços, sabe? Tem que usar mais também, tem que ser. Porque aquelas mulheres são muito idealizadas, muito plástico, né? Fica aquela coisa bem plástica, muito... Bem fake, né? Também bem fake, eu acho. Esse tipo de mais. Calma aí, a gente não é... Mas eu acho que está mudando, né? As marcas estão mudando. Elas querem pessoas reais, né? Nas suas campanhas, nas... Isso é uma mudança muito legal de acompanhar, assim. E em Parando e Marca, você fez uma paradinha bacana com a Dzarme, né, amiga? Porque você também canta, né, bebê? Então, assim, rolou... Explica pra gente aí como é que foi esse negócio do convite da Dzarme. A Dzarme fez uma campanha justamente... Mostrando mulheres reais e promovendo a diversidade, né? Essa diversidade que existe entre as mulheres. E... Todas as meninas que fizeram parte dessa campanha são muito fortes, né? Poderosas, únicas. E eles me convidaram justamente porque eu não sou... Não era modelo, né? Mas porque eu tinha... Eu tenho um trabalho, eu tenho... Sou DJ, tenho os meus clubes, né? E eles quiseram colocar uma mulher que tivesse toda essa bagagem de vida. Que foi muito legal. Então, eu pude contar um pouco da minha história na campanha. Não é uma campanha só simplesmente de estar ali fotografando pra eles. Mas contando realmente um pouquinho da minha vida. Ah, isso é bacana. Bacana porque aí a galera tem a chance de te conhecer por trás, né, amiga? Porque você tá aí, tá atrás. Tem dois clubes, tomando conta de dois clubes. Você tem sua carreira, né? Tanta coisa pra você fazer. Cuidada, paçoquinha. Tem tanta coisa pra fazer, né? Mas mulher é isso, né? Mulher sabe equilibrar essas diferenças. Vários pratinhos, assim, né? A vida inteira. A gente aprende a ser mulher, ser empresária. A cuidar dos filhotes, né? Do pelo, não. Cuidar da casa. E você também trouxe tantas lives também, né, amiga? Eu vi onde eu entrei numa, lembra? Eu entrei nas lives. É. O que foi que eu fazia isso? Foi bom, né, amiga? Porque aí depois também, tipo, sai um pouco dessa coisa do... Né? Daquela coisa que você tá querendo tocar e não dá. E agora, né? Vamos, pelo menos, você tem um contato com o seu público também. É, as lives foram importantes pra mim, pra me manter conectada com as pessoas. Eu acho que acabou fortalecendo o elo com o meu público. Eu tive contato constante com as pessoas, falando com as pessoas diretamente, sabe? E também pude mostrar outros lados do meu trabalho, né, amiga? Tipo, não precisei só tocar techno, pick time, big room, sabe? Som de festival. Eu podia tocar, sei lá... Tô colocando rock e bapho, dia que eu entrei. Rock e bapho. Eu podia mostrar um monte de coisa esquisita da minha coleção que eu via quando eu era adolescente. Então, eu acho que deu pras pessoas se aprofundarem um pouco mais no que eu sou. Eu não sou só a Elie, que toca técnica em festivalzão. Eu sou uma pessoa que gosta de muitos outros tipos de música e faz muitas outras coisas, né? Então, esse lance de... Você veio de rock. Eu sou total do rock. E, na verdade, eu ainda gosto muito de rock. Quando eu tenho o tempo livre, é o que eu gosto de fazer em show de rock. Tipo, raramente, assim, eu vou em festa quando eu tenho o tempo livre. Eu sempre me enfio em algum show. É o que eu gosto de fazer, você sabe bem, né? A gente se encontrou no show do Dead Kennedys da última vez. O show foi maravilhoso, amiga. Gente, como a gente se viu. Meu Deus, como eu amei aquele show. Foi legal. E foi engraçado, né? Porque era o show do Dead Kennedys, mas a galera era mais nova e eles não entendiam o som deles, né? Eles foram a zoar mais quando rolou o... Como era? O Offspring, né? O Offspring, que era a galera... Mas essa galera... Não, pra você ter uma ideia, né? Eu fui embora no meio do show do Offspring. Eu fui embora do Dead Kennedys, só. E, tipo, nem era conformado, né? O Diablo Piafra não faz parte, mas tal. Mas... O que acontece com essas bandas é que eu penso, assim, que eu tenho que aproveitar a chance de vê-los quando eles vêm, porque você nunca sabe quando eles vão voltar, né? É verdade, é verdade. O ano passado até eu fui pro... Ai, gente, na Dead, que é o projeto de rock lá do Foca. Aí foi o cara do Toy Dolls. Nossa, gente! E ele usa aqueles óculos ainda? Aquele estilão ainda? Menina, eu não lembro. Porque eu dancei tanto. Eu não lembro de nada. Eu só sei que tava um frio. Que eu pensei, assim, umas dez vezes antes de sair de casa. Mas eu falei, não, cara. É Toy Dolls. Tem que ir, bicho. Quando é que vai... O cara tá vivo depois, né? Tipo, ô! Foi maravilhoso, assim, maravilhoso. E, gente, eu vou contar aqui um segredo pra todo mundo, que as pessoas não sabem, mas quem me deu o presente mais foda do universo do rock foi a Eli, tá? Que, meu, ela me deu nada mais, nada menos do que um CD autografado pelo Cardi Pobain. Que foi, cara, aquele dia eu não acreditei, Eli. Melhor presente, melhor posição. Foi uma história louca, porque eu era adolescente ainda, eles vieram pra tocar na Holiday Rock. É. E ele tava numa fase bem boa, eu acho que, né, sempre. Bom, ele sempre esteve, né? É. E eu e as minhas amigas, a gente sempre foi bem tiete de banda, assim, a gente ficava hospedada nos hotéis que as bandas ficavam, tal, né? E o Cardi Pobain desceu pra... Ele tava hospedado no Maxut Plaza, que era o hotel onde as bandas ficavam, né? Tem muita história naquele hotel, não dá nem pra contar. Nossa! E o Cardi Pobain desceu de pijaminha, assim, descalço. Ai, gente! Ele foi comer uns doces ali no restaurante, aí foi quando eu tirei uma foto com ele. Eu era muito menina, assim, tipo, usava óculos ainda, era bem... Que bonitinha, gente! Gente, alquinha! E aí, ele autografou o CD que eu te dei. Maravilhoso esse presente, gente! Eu nunca vou... Nossa, é o presente mais foda que eu já recebi na vida, gente! A gente é muito rock mesmo, né? Até fiquei emocionada. A gente é muito do rock mesmo, não adianta. É quem gosta, a gente sabe que... Eu amo, assim, eu amo... Eu gosto de ver show bem de pertinho, assim, sabe? Eu não sou muito de perto, amiga. Eu não consigo ficar muito perto, porque eu fico... Ah, eu fico brudada! Mas sabe o que é, amiga? Eu tenho trauma justamente do Hollywood Rock. Porque eu fui com uma galera ver Red Hot Chili Peppers. Nesse Hollywood Rock que teve o Nirvana, eu queria ir nos dois dias. Só que eu era nova, devia ter uns 17 anos. Meu pai falou, não, só vai em um dia. Aí, eu escolhi o Red Hot. Que foi Red Hot e teve L7, eu acho que também. No mesmo dia. Foi L7. Que foi uma... Os meninos que quebraram tudo. Foi foda. Foi muito foda. Só que, assim, a gente foi numa galera... E aí, a gente entrou na pista e tal. E aí, no meio do rolê, eu falei... Eu preciso do banheiro. Eu me perdi, eu não achei mais ninguém. Eu fiquei traumatizada. E eu não tinha como ir embora. Eu, por sorte, na hora de ir embora, consegui encontrar uma amiga minha que, meu... Tinha um metro e meio de tamanho, no meio daquele mundaréu de gente saindo do Morumbi. Mas consegui. Então, eu fiquei meio traumatizada. Não consigo ficar no front, não. A Bethany gosta do front. O Beto Almeida. Adoro front. Ah, eu amo front, gente. Eu era daquelas que chegava, tipo, super cedo nos lugares, assim, no estádio. E aí, quando eu fui em show, eu pensei que eu era muito nova, assim. Era de menor. Meu pai ia me levar ainda, porque não tinha como ir. Ele me deixava ali e depois me buscava, assim. Gente, isso é muito engraçado. É. E aí, só que aí, depois eu fui ficando mais velha, fui conhecendo a galera. Depois eu acabei... Às vezes eu conseguia credencial, viu? É mais fácil, né, amiga? Quando a gente sobe no álcool, no backstage, a coisa fica mais fácil. Fica mais justa, né? Fica mais tranquila. Mais tranquila. E, amiga, como... Mas é muito menos, né? Porque aí começam as histórias mesmo, né? Tranquilo, entre aspas, né? Entre aspas, né? E vem cá, amiga. E o caos, como é que tá? Como é que... Agora vocês começaram a transmitir live de lá também, né? Na verdade, só teve um, que foi o meu. Que foi pra BF. Que, inclusive, vai ser retransmitido amanhã. Ficou lindo lá o set. Aquela foto... A gente tá fechando. A foto é de lá? Da que dia? Como? A foto? Aquela foto é do dia que eu gravei o set lá. Foi o único live stream que a gente fez. No caos. E... A gente tá fechado desde março, né? Esperando ver quando vai ser o momento certo de retomar as coisas. Sim. A gente tá estudando aqui, meio esperando... Poder abrir, né? Não é fácil. Porque não é só o caos. A gente tem o caos e o Clube 88. Então, são duas estruturas que a gente precisa manter aí. Até sabem se Deus quando, né? É, não. Eu ainda não consegui ir no Clube 88. Eu fui no caos, mas não preciso ir no Clube 88 também. Ainda não consegui. Porque eu vi... Ah, eu fui no caos e no caos e no caos. Porque ele é bem intimista, né? Então, ele é bem divertido, assim. A gente fica... O que é lindo, né? Porque é um prédio histórico tombado. É maravilhoso. O caos fica em Campinas, gente. Em Campinas. Os dois clubes. O caos fica em Campinas. Os dois clubes. O Clube 88 e o caos. É. Não peca. Quando a gente chegar e fazer as peças de novo, venham. Porque a experiência é bem boa, né? Você sabe bem. Eu sei. Eu fui. Nossa, eu lembro quando inaugurou que eu levei o Cal Craig. É, gente. Foi a turma de do Cal Craig, né? Nossa, que foi maravilhoso, gente. Aquela mulher com chiquérrima, chiquérrima, fumando escondido. Ela não queria que ele visse ela fumando. Aí ela chegava pra mim e ia dar um cigarro. Não dá um cigarro. Ai, gente. É engraçado, né? Porque tem... Tem que ter. Ai, fumo escondido. Usamos umas coisinhas escondidas. Não sei. Ai, não conta pro boy. Olha, eu tô ali no banheiro, mas é a voz. Não, não. E, amiga, vocês têm planos de fazer mais live stream lá do Caos também? Com outros DJs? Então, por enquanto não, né? A gente tá esperando ver o que a gente vai poder fazer. Assim, toda semana vem uma história. Ai, mês que vem vai reabrir. E não sei o quê. Ai, gente. É uma confusão. E a gente não quis ficar muito usando o espaço em si. Eu só usei pro meu porque era uma história especial. Era pro pessoal do BF. Sim. Mas... Não é a mesma coisa, né? Tipo, quando eu gravei, foi super emocionante. Porque eu não ia ao clube desde março. Mas eu... E é engraçado, né? Amiga, ver vazio ali. Você tocando. E você lembra das noites. Eu fiquei emocionante, mas eu fui meio triste, né? Porque é muito estranho ver o clube vazio. Assim, era pra estar lotado. E qual noite você acha que foi a mais, mais foda, memorável, incrível? Então, obviamente... Ai, se tiveram várias coisas. Então, agora só eu chorei, né? Eu fiquei... Porque o caos, assim, é uma grande realização de um sonho, assim. Era o clube que a gente queria ter em Campinas. Tipo, um clube simples, mas com puta som, com uma luz que funciona. E com os dias que a gente gosta, né? Eu tava falando isso pro Toca, meu sócio. A gente tem clubes que eles não são simplesmente negócios, né? Eles existem porque a gente ama música, a gente ama festa. A gente é festeiro, né? A gente tá ali na pista, tá gostando. E eu acho que as pessoas percebem isso. Eu acho que é o grande diferencial da gente. Porque a gente realmente se diverte. A gente tem os clubes porque a gente ama tudo aquilo, sabe? É o filho, né? É. E quando o caos abriu, eu fiquei muito emocionada, assim. Porque foi lindo, né? A gente foi linda, foi perfeita, deu tudo certo. Com o colegue tocando. Nossa, pesada. E eu já vejo que ia chorar, assim. Só que tiveram várias noites especiais, assim. Uma delas, com certeza, foi o Lohan Garnier. Que foi o Lohan, né? Um amigo meu de muitos anos. E ele já tinha falado, ah, porque eu já tinha o clube 81. Ele disse, ah, eu quero tocar no seu clube. Mas eu nunca senti que era um clube... Não senti que era um clube pra recebê-lo, sabe? Sei. E aí, quando a gente... O caos é colocado no underground, né, amiga? O caos é underground. É, e o caos... Tem imputação do system, né? Que são os meninos da Cipro que cuidam do som. Tem... Pode ir até tarde. O clube tem que ter uma série de limitações. Porque tá bem no centro. Tem limitação de volume, de horário. E o caos, não. Ele é mais... Ele tem mais possibilidades. Então, quando a gente tava pra inaugurar o caos, eu falei, ah, agora dá pra convidar o caos. Agora, olha, vai ligar o caos lá. Então, eu tô com o clube novo. Vem, vem. Vem, vem. E aí... Mas tiveram várias outras noites emocionantes, assim. Teve a noite da Life and Death, que foi incrível. Teve o All Night Long do Mãe da Gensh, agora recente, que foi maravilhoso. A noite do Dixon também foi incrível. Ai, aniversário. Eu trabalhei, eu tava louca querendo ir. Esse que é o problema, amiga. Às vezes as datas não... Era o final. É, porque eu também perco muita coisa. Eu deixo de ver muita coisa que eu quero, sabe? É. E o aniversário de um ano também... Você não tá no clube também, né, amiga? Você tá fazendo tour também. É fogo. É verdade. É. No último, no último, um ano e meio, assim, eu fui bem pouco no clube nos finais de semana. Eu geralmente ia quando eu ia tocar. Porque... Você não tava pagando. Minha gente, eu não tô mentindo, mas eu tava viajando muito, né? Sim, sim, sim. É bom. É ótimo. Quanto mais, melhor. Eu tava vendo esses dias um vídeo do dia que eu levei o Adriatic. Ai, foi tudo. Essa noite também. Essa noite é uma das favoritas do nosso público. Quando a gente fala de noite do caos, sempre fala, ai, a noite do Adriatic. E eu não tava. Eu tava viajando. É verdade. E foi uma das que eu fiquei muito triste de não estar. Porque você tava. A mãe tava. E aí eu falei, cara, não acredito. E eu só ficava vendo os vídeos. Falei, ui, que tristeza. Olha lá o João falando que noite, cara. Foi uma puta noite. Foi. Foi. O João, o João, que além dele ser o produtor, ele é nosso stage manager. É, o João é a brother. O João é o amigo. A gente fica trocando a outra ideia. Vários conselhos de amigo. É bom. É bom. É bom. Ai, não. Essa noite foi incrível. Eu lembro que, nossa, eles começaram a tocar as músicas. E eu, meu, que demais. Porque eu tinha ido no dia do Carl Craig. E eu não tinha tido chance de ir de novo. E aí eu consegui ir no dia do Adriatic. E foi incrível. Nossa senhora, gente. Maravilhoso. Pelo amor de Deus. E deixa eu te perguntar uma coisa, amiga. E cantora? Sou lá do cantora. Quando vamos ter novamente? Nossa, por coincidência, eu falei com o Marcão hoje, né? Porque, na verdade, a gente tem várias coisas já gravadas. Várias músicas que elas precisam só mexer um pouquinho para finalizar, mas eu estou conversando com ele para gravar umas coisas novas também e voltar para o estúdio. Ele estava bem focado nas produções, no projeto solo dele. Sim, né? Ele também tem que ter esse tempo, né? Depois do Bleeping Souls, a gente fez uma baita turnê ao vivo e tal. E aí ele tirou um ano para produzir as próprias coisas, que até saiu pelo selo do Gui, do Gui Borato. E ele me lançando as músicas que ele produziu para o selo. Ah, marca uma lá. E eu também estou conversando com ele hoje, de voltar para o estúdio e gravar algumas coisas de novo. Eu não sou uma cantora natural, né, Cuca? Tipo, eu não sou. Eu acho que eu tenho uma série de limitações, mas... Ah, amiga. Eu gosto de me sentir desafiada, eu gosto de fazer coisas novas. É, eu acho que você, como eu, a gente gosta de sair da zona de conforto, né, Elie? Totalmente. A gente não gosta, né, de ficar parada. Ah, quando fica muito acomodado, assim, tipo... Eu gosto, não gosto, não é comigo, entendeu? Não é comigo. Vamos ter coelhada aí, porque não é isso que eu quero, sabe? Vamos fazer alguma coisa nova. Mas eu acho que é muito o que permite a gente sempre, sei lá, estar produzindo coisas legais, né? E ter uma carreira longínqua, porque senão você para, né? Você para de crescer, para de encontrar coisas que te empolgam, assim, que te inspiram. E é sempre legal fazer uma coisa pela primeira vez, conseguir fazer coisas pela primeira vez. Porque, conforme a gente vai ficando mais velho, essa coisa da gente fazer pela primeira vez vai ficando mais difícil. Porque a gente só faz tipo de coisa. Então, assim, é legal quando dá esse friozinho. É. O Bleeping Soul, tipo, me tirou completamente da zona de conforto, né? Porque uma coisa é você ter uma carreira de 15, 20 anos como DJ. Aí, de repente, você vai para um projeto eletrônico com uma outra pessoa cantando. E o mais difícil não é cantar em estúdio, porque em estúdio você vai ali, gravou, não ficou bom? Você regrava, entendeu? Agora, a gente saiu em turnê ao vivo depois. Eu nunca tinha feito live na vida, né? O Marcão ainda fez muitos anos live por causa do kickbox e tal. Mas eu, foi a primeira vez, e cantando. Então, tem que, não tem o que fazer. Não tem como disfarçar, sabe? Porque no estúdio você vai lá, joga um, joga um, joga ali, um truquezinho aqui, gravou. Agora, cantar ao vivo? Olha. A audácia, amiga. É outra dinâmica, né? Fazer o show ao vivo. Você tem que ensaiar, tem que fazer passagens de som. Ter o emocional tem que estar legal, porque senão afeta diretamente sua performance, sabe? Com certeza, com certeza. E, para mim, foi ótimo, né? Sair totalmente, me desafiar dessa maneira. E aprender um monte de coisa nova também, né? Porque eu tive aula de canto, fui aprender umas coisas que eu nunca tinha treinado formalmente. É, porque você consegue alcançar todo o potencial da sua voz, né? A gente não trabalha isso, a gente não tem ideia. É, e foi fundamental, né? Eu conhecer minha própria voz, assim, porque uma coisa, você ficar cantando no chuveiro, e tal, a outra coisa é você realmente aprender sobre sua voz e entender, né? Até onde você consegue ir com ela mesmo. E você tem vontade de, tipo, fazer uma coisa meio que, tipo, Miss Kitting, assim? Você tocar e cantar ou só com o Marcão mesmo no Bleeping? Ah, só com o Bleeping, Cuca. Eu acho que são coisas bem separadas minhas, assim, sabe? É, eu nunca tive essa ideia de cantar sobre meu set de DJ, assim. Eu fico tão concentrada tocando que eu não sei se eu conseguiria tocar e cantar, sabe? É, porque são várias, você tem que tomar conta de várias coisas. Aí o microfone, e aí... Ah, eu não dou conta. Eu quero ficar, acho que isso pra, pelo menos na minha cabeça, assim, são coisas bem separadas. Até porque o Bleeping sócio é legal quando é eu e o Marcão, né? Ao vivo, ali, tô curando ao vivo, sabe? Eu acho que a gente, desde o começo, colocou isso na cabeça. A gente nunca teve a ideia de fazer DJ set com vocal. Que seria muito mais fácil pra vender, pra viajar, sabe? A gente tinha que viajar com dinheiro de som. Então, não era uma logística fácil, sabe? A gente nunca quis isso. É, então. Mas aí é bom que já vai também, já vai definido, né, amiga? É, eu acho que é importante, né? Também acho, também acho. E sabe o que eu lembrei agora? Deixa só uma olhada na hora, porque eu fico preocupada com... Ah, não, temos tempo ainda, graças a Deus. Deixa eu falar. Outro, tava vendo o post da Alê Sanzi, né? E ela tava falando do Lovie. Aham. E aí ela falou, ai, nossa, você nem imagina como a gente sente falta. Porque ela falou da noite, justamente do Lovie Garnier. Que eu estava nessa noite também, só que eu ainda nem sonhava em trabalhar com noite. Ainda era só mais uma no meio da multidão. E que foi uma noite... É, o Lovie foi muito especial por muitos motivos, né? Foi o meu primeiro emprego mesmo, na noite. Eu era, cuidava, organizava a noite de sexta-feira. E fazia os bookings, né? E... Bom, era um clube pra 500 pessoas, era um clube pequeno. Era. Só que tinha uma programação com o Ritchie Holt, com o Lovie Garnier, com o David Clark, com o Anthony Roth, com o Vitale, com o Marco Carola. Então, eram esses grandes nomes, num lugar muito intimista. É, que naquela época vinha tanto também, né, amiga? Não era tudo... Não, era um acontecimento, né? Era um acontecimento, exatamente. Era um acontecimento da cidade, as pessoas, tipo, todo mundo lá. Exato, aquela pequetita, ficava pequetita mesmo. Pequetita! Porque era uma menina, ela tá tudo, que pariu! Era dramático, né? Era da saudade, né, amiga? Deu muita saudade. Ela falou, eu lembrei, eu falei, putz, que saudade. E aí, ela falou. Ah, e pra gente que trabalhava lá, é mais ainda, né? Porque você estava lá direto. É, eu vivi o Lovie com muita intensidade, assim. E não só porque foi o trabalho que me projetou. Eu amava trabalhar ali. Eu me dediquei, assim, de coração a tudo, assim, 100%. E eu fiz grandes amigos. E meus melhores amigos estavam comigo todos os finais de semana comigo. Nossa. Na noite, né? Então, era muito, muito... Era uma outra época, era mais ingênuo. Não tinha tanta coisa acontecendo. Mas era uma família mesmo. Eu acho que clube tem uma importância diferente de festas, sabe? Sim, com certeza. Clube, de forma... Ela centraliza mais as pessoas, assim. Porque o clube, normalmente, é semanal, né? Sim. E ele foi meio que um universo dela, ali, uma comunidade em torno dele, né? Sim. E o caso do Lovie, que foi um clube de 10 anos, era uma família, né? Todo mundo se conhecia. Todo mundo já tinha. Eu ia sozinha pra lá. Eu ia sozinha. Eu ia sozinha. Eu chegava pra minhas amigas, eu não conhecia ninguém. Aí eu chegava e falava, ó, eu vou no Lovie hoje. Quer ir? Ai, não tô afim, fui sair. Então, tchau. Eu vou. É, mas porque você sabia que sempre ia encontrar alguém conhecido, né? Eu sempre ou encontrava alguém, ou eu conhecia alguém muito bacana. Eu me divertia horror e saia de lá de manhã, felizona. Ia pra casa com sorriso daqui até aqui. E uma festa que me marcou muito lá foi a última festa. Ai, gente, eu chorei. Eu sou piscina, né? Então, eu chorei muito. Eu choro bastante. A amiga, eu sempre estou me segurando na parede aquele dia de tudo. Até que eu saí de lá, todo mundo é assim, ó. Eu lembro que na noite de encerramento, eu já morava em Campinas, né? Já tinha mudado pra cá. E aí, eu fui fazer o set. No meu set, meus melhores amigos foram o meu front, assim. Ai. Eu já comecei a chorar antes da festa. Fizeram umas entrevistas, comecei o depoimento e o olho já enchia de lágrimas, né? Ai, mãe. Como? Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Aí, eu comecei a tocar. Aí, eu toquei a War, que é uma música do Jillian Diabry. Pois é. Então, amiga, ela é... Na frente, você lá, chorando, tentando dar depoimento, não conseguiu. Ah, é. Aí, vieram, tipo, os meus melhores amigos pro meu front. E eu toquei uma música que foi super marcante pra gente, que era uma música do Jillian Diabry. E também, na verdade, eu não fui eu que comecei a chorar. Meus amigos começaram a chorar. E aí, eu fui limpar. Aí, foi. Aí, foi. É uma ótima lembrança. É um ótimo clube. A gente tem lembranças maravilhosas. Foi um clube que realmente marcou muito. E fiquei muito triste pelo Leuze, que, né, deixou a gente aí. E, pô, foi ele e o Flávio, arrasaram muito nesse clube. Foi, assim, pra mim, foi um marco mesmo. O clube base e o Lovie foram os primeiros, assim, que... Pra mim, foi a minha grande escola, né? Foi a minha grande escola pra muita gente, na verdade. E que as pessoas não sabem, assim, mas muitos dos DJs que hoje são grandes no Brasil, ou donos de agência, ou promoters, ou produtores de festa, em algum momento, eles passaram pelo Lovie, ou trabalhando, ou como frequentadores, sabe? Sim. Então, ele foi um clube muito importante pra história da música eletrônica no Brasil. Foi o primeiro clube a ter noites segmentadas por estilo. E tinha um time de residentes que, desculpa, né? Era DJ Maumau, Renato Coyne... É, pô. Eu trabalhei lá depois. Eu acabei mais pro final, eu fiz substância com o Jack Jr. e o Mr. Deal de quinta-feira lá. Demais. Muito legal. E, amiga, deixa eu te perguntar uma coisa que eu preciso perguntar, porque, gente, é domingo, gente. Domingo, Dona Elie vai estar no Brasil. Vai estar com uma galera. Vamos lá, essa também? Quem vai estar? Eu não lembro agora, de cabeça. Então, a gente vai estar dentro do Burning Man, no céu do Burning Man, no ambiente virtual do Burning Man, vai ter esse espaço que chama Visionary Palace, que é uma galeria, um museu de arte em 3D. que foi... É um projeto que foi idealizado pelo Luca, que é o filho do Ângelo Meuzzi, da Cláudia Liz, pela Amanda Melly e pelo Antônio Coutinho. E ele vai ter... Ele traz obras do Crânio, da Cláudia Liz, do Trípoli... A Nathalie também, né? A Nathalie também, né? A Nathalie Edemburgo, da Pátia. Felipe Morosini. Então, tipo, tem um monte de gente legal participando. Participando. E o Laércio fez a trilha de um mundo... Tipo, uma trilha sonora para o museu. O Dudu Marotti também fez. Ah, é o Dudu, é verdade, também. E aí tem alguns sets, né? No domingo, o Luca toca às 9 horas da noite e eu toco às 10. E aí você tá nervosa, amiga? Ah, eu tô porque... É, é minha estreia no Bunny Meio. O Bunny Meio é um dos festivais que eu nunca fui. E eu morro de vontade de ir. Eu também. E a minha estreia é muito virtual, né? Eu fiquei muito feliz com o convite do Luca. É um projeto lindo. Eu acho que vocês vão ficar bem... Não impressionados, mas dá orgulho de ver o projeto que foi criado, sabe? É muito, muito legal. Envolveu muita gente bacana. E bacana, um cult de brasileiro no Bunny Meio, né, gente? Então, isso foi uma das coisas que esse tempo em casa e essa aceleração do processo de digitalização. Na verdade, a gente teve que aprender muito rápido, na marra, né? Sim, com certeza. E se inserir nesse universo virtual. E isso também permitiu que as distâncias, elas não têm importância, né, nesse universo. Então, a gente consegue se conectar com pessoas do mundo inteiro. E permitiu que a gente aqui do Brasil fizesse parte de um festival tão importante quanto o Bunny Meio. Vai ser incrível. Eu tô louca pra ver. E aí... É o Arthur! Arthur! Olá! Olá! A Liana com o No Pony também vai tocar. Vai ter a No Pony. Vai ter o Jean, o Granito. Vai ter o Luca, eu, o Laércio. Vai ter também o Sérgio Danicati. Adoro! É. E o Bascar também vai tocar em um dos palcos. Nossa, gente, é muito bapho. A gente tem um... Vai ser imperdível. É 10 horas que você toca, amiga? Que horas que começa mesmo a pista mesmo ali? Então, no Visionary Palace, fico o dia inteiro uma trilha do Laércio, no dia que eu toco. Depois, às 9 horas, tenho o meu set. Eu tenho o set do Luca, depois às 10 o meu. Ai, começa. Ai, que beleza! Não, vai ser tudo. E, gente, é pra assistir com óculos 3D, quem tiver. Porque vai ser... É, bapho. Tem que providenciar um. É, o museu é todo em 3D. Olha que incrível como é, né? Como a gente teve que se reinventar. Mas que incrível que a gente conseguiu também, né? Porque assim a gente consegue, pelo menos, viver de alguma forma isso tudo, né? É. Na verdade, esse tempo, assim, a pandemia é uma situação muito difícil, muito triste, né? Amiga, não tá fácil pra ninguém, né? Eu acho que a gente tá tendo de se reinventar a força, né? E também... E também tem internet, né, amigo? Senão a gente não tava nem aqui conversando hoje. É, pois é. É um mundo de... A gente tá vivendo uma época que a gente pode estar conectado uns aos outros, né? Porque a gente tem tecnologia. Pelo menos isso. A gente tem uma verificação. Ainda faltam mais três minutinhos. Ah, a gente tá ficando. É um saco, passa muito rápido. Eu não quero. Não tá rápido. Mas e aí? Vem cá. Me conta mais uma coisa, assim. De pra finalizar esse rolê todo. Essa loucura toda. O que você está esperando Para o ano que vem mais Eu acho assim De novidade Se você vai trazer mais novidade Porque você é uma mulher que sempre traz novidade Para a gente o tempo inteiro E só uma mensagem para os seus fãs Também que estão aqui Que vieram te ver Que estão felizes que você veio Tem várias coisas acontecendo Na verdade Eu vou começar um programa De entrevistas Logo logo eu vou contar Não posso contar ainda Mas ele é focado Em mulheres Eu entrevisto só mulheres E não só artistas Mas também profissionais Que estão nos bastidores Então agentes Managers Eu vou falar com a senhora Adoro Para mostrar Quem são as mulheres Que fazem a cena brasileira acontecer Então Logo logo deve estar no ar E eu vou poder contar um pouquinho mais Sobre isso Tem alguns live streams Que vão ao ar Tem alguns projetos também Que eu vou ter um projeto De podcast também Que deve Tem várias coisas acontecendo Que talvez não teriam acontecido Se eu não tivesse esse tempo em casa Não teria pensado em como diversificar meu trabalho Então tem sido um exercício interessante A gente sabe Poder Aprender coisas novas Nesse tempo A Males que vem pra bem Né amiga Acabou vindo tanta coisa Não vem pra bem Eu acho uma situação de merda Eu tô tentando lidar da melhor maneira que é possível Assim né Eu acho que Tem dias que eu tô mais otimista Tem dias que eu acho que Tá tudo muito triste Né Do jeito que a situação tá sendo Lidada aqui no Brasil Mas Eu acho que a gente vai aprender Muitas coisas Né Eu acho que também tá dando Tipo A chance da gente Transformar algumas coisas Que a gente precisava Na cena No mercado É verdade A gente vai aprender Reaprender Fazer peça pequenininho Né É Novos formatos Né amiga Novos formatos É Eu acho que isso Não é fácil Mas eu acho que vai Vai ser bem legal Sabe Eu acho que As pessoas vão Estão dando muito valor Pro que a gente faz Né Pras festas Pros eventos Pros clubes Como Como isso fez falta Nesse tempo em casa Sabe Então Eu acho que Quando a gente Voltar Eu acho que quando eu voltar Vai ser Vai ser emocionante Assim Eu vou chorar Vamos chorar Ai Eu já falei Eu quero três dias de festa Eu não quero saber Sem parar Sem parar Sem parar Eu vou Eu vou fazer uma Um line-up Seis horas Ai amiga Muito obrigada Tô muito Obrigada Você aceitou Vim falar com a gente Eu tô morrendo De saudade de você Olha Eu aceitei Porque é você Porque eu tava dando um tempo De fazer Live Eu tirei Muitas semanas Porque tava produzindo Muita coisa Tava precisando Ter um tempo quietinha Mas Era você Eu falei Tudo bem A cuquinha eu vou Te amo Amiga Muito obrigada Te amo Gente Se cuidem Fiquem bem Fiquem bem Tudo bem em casa Quem puder É isso aí E vamos Brindar A esse encontro Nem que seja virtual Mas Muito obrigada Amiga Espero estar Brindando com você Pessoalmente Logo mais Em breve Em breve Um grande beijo Beijo Gente Obrigada por participarem Pelas mensagens Obrigada pra todo mundo E até a próxima No Live com Elas Tecno Edition Amiga Já te chamo no WhatsApp Beijo Tchau gente Beijo Tchau